Nego Nego quer ver gol de placa E a seleção anda fraca Nego manja boa azuda Nego não gosta de ossuda Nego se amarra em carnuda Ah, sou bicho bacana Ah, nego é muito bacana É rei de Copacabana Nego vive de improviso Seu bolso sempre tá liso E sofre com dor no siso E chora pelos dedos Seis cordas são seis brinquedos Nego duela com os dedos Nego às vezes dá esmola Nego foi bom pra escola Sonha pra ser bom de bola Se a porta ali seja Cachorro entra na igreja E nego diz assim seja Nego quer viver a vida Carrega tanta ferida E ninguém lhe dá guarida Cala mole, vida dura É cada uma que atura Problema tem com fatura Cachorro entra na igreja E nego Nego bota a pé no bicho Tá barrigo no lixo Cabelo de carrapicho Cachorro entra no lixo Nego já vendeu lamba Não sai da roda de samba Já pegou muita baranga Cachorro entra no lixo Cachorro entra no lixo Cachorro entra no lixo Cachorro entra no lixo Nego acorda na madruga Com a cara cheia de ruga Nesse país sanguessuga Cachorro entra no lixo Já não mora assim maluca Qualquer batuque ele toca Seu samba é carioca Cachorro entra no lixo 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 Legenda Adriana Zanotto